No vídeo de hoje eu vou ensinar como jogar Dragon Block C aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock Então assiste o vídeo até o final aí que eu vou estar ensinando a todos vocês que sempre quiseram jogar Dragon Block E nunca conseguiram, então bora pro vídeo que o vídeo tá massa Aí, chegou na hora de baixar Adam Porque aqui no Minecraft Pocket Edition e Bedrock a gente se fala Adam, não mod Eles vão falar, como vocês vão baixar assim? Bom, você tem que vir no canal do criador, que nem o criador da Dragon Block, que é a Dragon Ball Evolution É o About 04, beleza? E se você tá espertando, bom, como eu vou saber qual é o criador? Galera, é bem fácil, se você vir aqui procurar Adam Dragon Ball Você procura aqui, Adam Dragon Ball Você vai ver que vai aparecer vários e vários canais E normalmente, quase todos os canais deixam o download da Adam, tá ligado? Que nem aqui é o Arthur C1 Se você descer aqui, vai ter o download E se você clicar aqui em download, você vem diretamente pro canal do criador E você vai encontrar o download Só que aqui é a da Dragon Block, é o About, tá ligado? Então você vem aqui no canal do About e pega o vídeo da última atualização Que é essa daqui, ó Download Dragon Ball Evolution Aí você pode estar vendo aqui que vai ter o vídeo do About, etc Normalmente, os criadores de Adam, deixa ou no canal fixado Ou você vem aqui em... É... Descrições Cara, que eu esqueci o nome disso aqui Nas descrições, como você pode estar vendo Tem o Bay River e tem a Resource Pack Quando você abre, galera, vem aqui pra essa página Que é a página do Encurta É normal ter Encurta porque os caras tem um mega trabalho pra fazer a Adam Pra não ganhar nada, eles ganham esse tipo centavos por clique Ó, não clica aqui e nem aqui Você tem que descer e clicar aqui embaixo, ó Clique para prosseguir No celular é a mesma coisa Aí você vai ter que esperar 10 segundos Passando esses 10 segundos, galera Você vai chegar no download da Adam, mano Todas as Adams praticamente é esse em curta E se for diferente é a mesma coisa, ó Obter link Aí você fecha a página que abrir E abre de novo Pronto, tá aqui, ó Dragon Ball Evolution, tá ligado? E é a mesma coisa com a Resource, mano Tipo, vem aqui Clique para prosseguir Aí você vai descendo Tipo, espera os 10 segundos E baixa, tá ligado? Aí você só baixa a Adam Bom, como eu já ensinei isso daqui Eu vou estar ensinando o que fazer Depois que baixar a Adam Primeiro no celular E depois no computador, beleza? Então é bem fácil mesmo Depois de ter baixado a Adam Você vai ter que ter Algum gerenciador de arquivo Eu recomendo o ZArchive Esse vídeo aqui quem me viu foi meu amigo Michael Até porque eu não tenho celular Pra tá fazendo esse procedimento Mas eu sei Você vai baixar E vai descompactar a pasta da Adam, beleza? Você vai ter que descompactar e etc Fazendo isso vai surgir duas pastinhas Vai surgir a Behiver Packs E a Resource Packs Aqui, ele vai mostrar aqui pra vocês o vídeo, ó Surgiu a Behiver e a Resource Você vai ter que copiar a Behiver e a Resource Primeiro você copia a Behiver Vamos fazer passo a passo aqui, beleza? E você vai ter que achar a sua .minecraft, galera Olha aqui, ó Ele vai achar aqui, ó Copiando tudo certinho E vai procurar a .minecraft dele Ó, você vai lá e vai na .minecraft Bem bonitinho Ó, data Ali, ó .com.mojang Games.com E você joga na Behiver Packs Agora é só você colar na Behiver Packs E depois você copia e colar a Resource E joga na Resource Packs Pronto Tá feito o primeiro procedimento É só isso mesmo Pra quem é de computador também é a mesma coisa, ó Pode ver que tem aqui a pasta Só que aí você vai apertar a tecla do Windows Sabe a tecla que faz isso? Você vai clicar junto com o R E aqui você vai escrever Porcentagem AppData Porcentagem Aqui já é um pouco mais complicado Porque vai aparecer várias e várias pastas Aí você vem em AppData Local Aí você vai ter que vir em Packages E vai ter que procurar a pasta do Minecraft, galera Ó, se você for descendo aqui, ó Minecraft Microsoft.minecraft Aí você vai vir na pasta LocalState Games Com .mojang Aí vai abrir a pasta do Minecraft em si, ó Pode ver que tem a Behiver e a Resource Então vai ser bem fácil Você vai ter que vir aqui, ó E copiar Pode ver que quando você abrir aqui Vai ter a Behiver e a Resource Então vai ser bem safe mesmo, tá ligado? Aí é só você jogar a Behiver na Behiver, galera Ó, você joga a Behiver aqui Tá ligado? Aqui, ó Na Behiver Até joguei errado, mas você joga na Behiver Aí, ó Só você jogar na Behiver Bem tranquilo mesmo Pô, como eu já tenho essa Adam Vou colocar só pra substituir mesmo, tá ligado? Que não tem problema não E a Resource Você joga a Resource na Resource Pronto Safe Tá feito, tá ligado? É praticamente isso Agora você vai ter que abrir o seu Minecraft, galera Sim, mano Deixa eu abrir aqui o meu Minecraft Eu vou dar um cortezinho Porque o meu Minecraft demora muito pra abrir Como o meu computador não é tão bom Ele pode demorar até 7 minutos pra abrir Então eu vou dar um corte aqui no Minecraft aberto já, beleza? Dois mil anos depois Pronto Agora meu Minecraft abriu Eu vou tá fazendo aqui no computador Porque eu não tenho celular, beleza? Agora se você for do celular Não precisa se preocupar É o mesmo procedimento Até porque esse daqui é o Minecraft de celular Só que no computador É o Minecraft Windows 10, o Bedrock Você vai em jogar Aí você vem em criar um novo mundo Tudo certinho aqui Você coloca qualquer nome, etc Dificuldade Você escolhe o jeito que você for criar, tá ligado? Como você vai jogar Dragon Block Eu recomendo você mostrar as coordenadas Que isso daqui é bem importante Isso daqui agora que é importante Tá vendo aqui os pacotes de experimentos? Você tem que ativar todos Se você deixar um passar Não vai funcionar Você tem que ativar todos Beleza? Aí você desce aqui E tem que ativar o Minecraft Education, galera Assim, ativa o Minecraft Education E já era Agora você vem aqui, ó E vai estar todas as addons que você baixou A gente baixou a Dragon Ball Evolution Eu vou estar colocando aqui a Dragon Ball Evolution Como vocês podem estar vendo Vem aqui e desce E coloca a Dragon Ball Evolution Bem bonitinho Já está funcionando Se você for jogar com um amigo Você tem que colocar aqui, ó Exigir pacotes de recursos para entrar Senão o seu amigo vai estar sem essa modificação E vai estar com o Minecraft normal Então você tem que colocar isso daqui, beleza? Vou fechar aqui para ninguém invadir meu mundo E agora é só você vir em criar É, galera Quando eu criar aqui Vocês vão ver que vai estar tudo certinho E funcionando Não tem segredo Todo dia as pessoas me perguntam Como faz para jogar tal addon Como faz para baixar addon E etc E é a coisa mais fácil do mundo Se você aprender uma vez Você vai conseguir jogar tudo Dragon Ball Naruto Tudo Você vai conseguir jogar tudo Tudo mesmo Sem falta, tá ligado? Agora eu não vou dar nem da corte Para vocês não falarem Que eu estou fazendo alguma coisa Que eu alterei E modifiquei no vídeo E etc, tá ligado? Galera, ó, meu mundo está aqui Como você pode estar vendo Já está até aparecendo O Dragon Ball Evolution, galera Pronto Abriu aqui Como você pode estar vendo Eu já estou aqui na Eu vou mostrar que está tudo certinho Vou até jogar um pouquinho Porque é muito da hora, tá ligado? Você clica aqui na tela E vai aparecer para você escolher A sua raça Tem a raça humano Sayajin Namico Sayajin Arcosiano E etc Bom, vou pegar o Sayajin, né, mano? Pega aqui a raça Sayajin Aí tem como você mudar aqui, tá ligado? Que nem o Dragon Ball aqui mesmo Aqui tem a cor do seu ki Eu vou deixar o ki rosa E você é do bem, tá ligado? Agora, ó, você segurar o Shift aqui Como você pode estar vendo Bem da hora E bom, como está tudo funcionando mesmo Tem aqui para você falar com os NPCs Que é o Piccolo Que ele pode te dar um peso Para você treinar, tá ligado? Ó, você pega aqui esse peso E você treina com ele Você fica um pouco mais pesado Porém você fica mais forte também, tá ligado? Aqui tem um Kamisama Não sei se dá para falar com o Kamisama Por enquanto Mas ainda não dá Mas tem vários outros NPCs Que te ajudam, galera Sim, tem NPC que ensina técnicas Como tem o Goku Como tem... Mano, tem muito NPC Tem muito NPC mesmo Eu vou mostrar aqui para vocês E vou até fazer algumas missões Para vocês verem que está tudo certinho Bom, eu não vou deixar meu personagem peladão também, né, velho? Não vou deixar meu personagem peladão, não Deixa eu colocar aqui a roupa no Goku dele, tá ligado? Porque, bom O Goku é o mais brabo Aqui, ó Como você pode estar vendo Tem esse mestre aqui Que fica lá embaixo Então eu vou mostrar depois Tá, cadê? Vegeta Que é importante Não sei qual dos Vegeta Mas tem um Vegeta Que é importante Espero que seja esse Olha aqui Vou colocar o Goku E pronto Eu acho que esse daqui Vai ser o Vegeta do mal Certeza É, galera Esse daqui é o Vegeta do mal Se eu entrar no Survivor Esse Vegeta vai acabar comigo Mas aqui tem o Goku Galera que eu consigo falar com o Goku E bem legal também Que tem as transformações, tá? Em Osaro Eu não vou conseguir transformar Porque, bom Não dá de noite Mas se ficar de noite Posso transformar Osaro Mas aqui Como você pode também Tem um falso Sayajin Tem um Super Sayajin 1 Tem um Super Sayajin 2 Tem um Super Sayajin 3 O Super Osaru, galera Tem um Super Sayajin 4 Calma aí É, eu vou ter que me transformar No Osaru Pra virar o Super Sayajin 4 E também, galera Tem até o Shenlong, mano Sim, eu vou mostrar pra vocês Tem até o Shenlong Calma aí Super Sayajin 4 Agora eu vou virar Ó, agora o Super Sayajin Deus Como você pode estar vendo Tem um Super Sayajin Blue Tem um Super Sayajin Rosé, mano Muito massa mesmo Tem um Super Sayajin Blue Shinka O Super Sayajin Rosé Shinka E também tem a forma Berserker Que é a do Brolin, galera Mano, é muito daorinha, velho Se você descer aqui Tem até aqui, ó Mais Sicarim Pra você pegar a semente dos deuses E etc Ó, calma aí Vou descer aqui Pra falar com ele Aqui, ó E vou entrar aqui No Game Mode normal mesmo Que você fala com ele E pega a semente dos deuses Aqui no Venvoador O Bastão Mágico E etc Eu também vou lá Falar com o Goku Mano, tem como você Melhorar os seus atributos Fazer missões Tem muita coisa, galera Assim, mano É realmente O Dragon Block Ser aqui no Minecraft PE, mano Olha aqui, ó Vou entrar aqui no Survivor Espero que o Vegeta não venha Encher o meu saco Ele vai encher o meu saco Mas, bom Tem como pegar peso do Goku Tem como aprender É, saber que o Vegeta Vai fazer isso, né Tem como aprender O Kamehameha, o Kaioken Teleport, etc Bom, vou descendo embaixo Pro Vegeta não encher o meu saco, galera Pode ficar tranquilo, tá? Não toma dano de queda, não, mano Então, beleza Tô aqui embaixo O Vegeta não vai me seguir Mas, galera Aqui, como você pode estar vendo Dá pra melhorar os atributos Como o Kong Que é a vida O STR Que é a força E o Ki Que é o Ki Você já sabe o que é o Ki Tem as missões aqui também Que é derrotar o Sai-by-Mans Tem aqui o treino O Kaioken E tem a sombra de treino também Mano, é bem tranquilo mesmo, tá ligado? O Kaioken ali na real Não é treino Você ativa e desativa E, bom Esse daqui é o Dragon Block No Minecraft Pocket Edition, tá ligado? Aqui, ó Missões, pá Eu vou ter que encontrar 100 Sai-by-Mans 100 não, né? 6 Sai-by-Mans Pelo mapa E derrotar o Sai-by-Mans, tá ligado? É tipo como se fosse Um modo historinha Tals É bem daorinha mesmo Só que, mano, é um pouco chato Você encontrar esses Sai-by-Mans Mas você tem que encontrar E derrotar 6 Só que, mano É muito daora Dá pra você fazer uma série Fazer uma jornada Zerar Chamar seus amigos Fazer um torneio Fazer uma guerra E etc Mas, bom, galera Esse aqui foi o vídeo De como ter o Dragon Block ser Aqui no Minecraft Pocket Edition Badrock Eu espero do fundo do meu coração Que eu tenha ajudado vocês E que vocês realmente Tenham gostado desse vídeo E, bom Que seja útil pra alguma coisa, né? Porque eu tô aqui pra ser útil, galera Não pra ser o inútil Mas é isso Rapaziada Tamo junto mesmo Eu vou até spawnar Só barra sumam aqui Raditz Só pra eu lutar contra o Raditz Aqui Então é isso, mano É praticamente isso, galera Derrotei o Raditz, mano Tamo junto É nóis, tropinha Valeu Valeu Tchau, tchau